Lama, falta de saneamento e rede de esgoto são alguns dos problemas recorrentes no bairro Bom Jardim. Os moradores reclamam e temem que a situação fique ainda pior devido às chuvas intensas neste período do ano. A gente vem sempre cobrando, né? Desde o início dessa obra, a gente passou um Natal com as ruas abertas, valetas abertas, um monte de terra em frente às nossas casas, presenciamos o bombeiro atolar, o carro do bombeiro atolar, o paciente ter que sair numa maca abaixo de chuva, que é uma senhora de idade. E são situações que vêm revoltando a gente. Somos eleitores e da mesma forma que a gente vai lá colocar eles no poder, nós também temos o direito de cobrar. Essa é a situação das ruas aqui do bairro Bom Jardim, como vocês podem acompanhar nas imagens. As chuvas começaram e agora a tendência é ficar pior. Essa reivindicação, essa cobrança dos moradores não é de agora, para que realmente seja feito algo definitivo aqui por eles e que dê realmente condições deles trafegarem aqui pelo bairro. Aqui vivem aproximadamente 200 famílias e eles estão cobrando constantemente da administração municipal, das secretarias de obras e até mesmo do governo. Assim como fez a professora Alessandra Dantas, cobrando que realmente fosse resolvido o problema deles aqui. A gente conversou com o diretor-geral do DR, Elias Rezende, que vai trazer uma resposta para a população quanto a essa situação aqui do bairro Bom Jardim. A empresa que fez esse projeto de asfalto urbano em Rolim de Moura passou esse projeto diretamente para o Ministério, onde fizeram a licitação à época, um projeto que veio cheio de falhas para não se perder o recurso. Começou essas obras, o nosso governador coronel Marcos Rocha não queria, em hipótese alguma, deixar que perdesse esse recurso. E esse projeto, como eu falei, ele tem uma série de falhas, e dentre elas falhas que precisam ser corrigidas e estão sendo corrigidas em parceria com a Prefeitura. O outro ponto importante é que empresas que venceram a licitação desistiram da obra. Há exemplos da empresa Rondomar, da empresa JS, que inclusive algumas delas não cumpriram o cronograma contratual, estão sofrendo as sanções administrativas naquilo que a lei permite que seja aplicado. E nós estamos agora com a responsabilidade de convocar a segunda, todas elas já estão com o documento para manifestar o seu interesse pela continuidade da obra, porque nós não queremos que essa obra paralise. Nós estamos em tratativas com o Ministério, também porque é o gestor desse contrato, esse recurso é liberado pelo governo federal. Então nós estamos trabalhando incansavelmente para que essa obra não pare e para que resolva definitivamente os problemas que tem nessa obra aqui no município de Rolim de Moura. Então hoje, o que nós temos a dizer para todos os moradores que estão esperando por essa obra é que nós estamos trabalhando dia e noite para que as empresas que abandonaram a obra elas sejam substituídas e as obras retomem o quanto antes possível.